Oi gente, hoje é a segunda dose da vacina dos filhotinhos de pinche zero. Então, aqui é o certidão de vacina da Magali, da Lara e do Rex. Nós vamos lá levar eles para vacinar. Aí gente, nós vamos levar os bebês para tomar a segunda dose da vacina. Tá? De prevenção. Gente, eles estão brigando. Estou colocando eles aqui dentro. Eles estão brigando. Eles estão brigando, gente. Vem, pai. Está sem máscara. Está bem, mas não vem máscara. Fecha aí. Eles estão brigando, gente. Eles não querem ficar dentro do que não. Fecha aí, cara. Tem que fechar que eles estão brigando. Fica quieto aí, meu filho. Papai, tem que levar o cesto. Ei, Rex, quer tomar injeção, Rex? Vamos tomar injeção? Tem que levar o cesto. Tenta gostoso. Não, pai, eu penso. Só um. Ai, filho. É guloso. E aí, Magali? Olha, Zé. Olha, Zé. Tem que comer a raciã? Vamos lá. Toma aí. Uma agulhadinha. Nem doeu, nem doeu. Agora que doeu, dá. Agora que doeu, Rex. Agora... Todo ele errei. Todo ele. Tá bom. Ele grita assim. Ah!